Lavar as mãos, você lava bastante as mãos? Para, Marisa, você vai me ensinar o que eu já sei. Será que você tá lavando da forma certa? Você tem noção da quantidade de bactérias que a gente pode acumular aqui na mão? Que tipo de doença que pode causar aí por conta de você não lavar da forma certa? Vou conversar com quem entende aqui que já tá prontinha. Luciana Barbosa, farmacêutica, bioquímica, mestre doutora em saúde pública, muito legal. Tudo bem, eu já fiz com você. Impressão que eu já te vi. É, pode ser. Eu acho que você deve ser muito conhecida. Já vi na TV, provavelmente. Eu achei muito legal a gente falar desse assunto, que pode até parecer que tá batido. Mas as pessoas não têm mais essa consciência da forma certa. Vai perdendo, acha que é só esfregar assim, tá bom. Deixa de lavar o antebraço e tudo mais e tá tudo certo. Então hoje eu acho que é legal a gente explicar bem como faz pra lavar as mãos. E principalmente explicar pra quem tá em casa as doenças que a gente pode transmitir, não é? Com isso, de não lavar certinho as mãos, não é isso? Agora me conta dessas doenças todas que a gente pode transmitir. Porque a mão, eu acredito que seja ali a principal via de transmissão que a gente tem de bactéria, não é? Sim, exatamente. Você tá certíssima. 80% das doenças que a gente adquire no dia a dia, né? Como uma gripe transmitida por um vírus, até uma diarreia, alguma coisa assim, elas são transmitidas pelas mãos. Então o simples ato de você lavar a mão com água e sabão, ou você utilizar um álcool gel, um antisséptico pras mãos, você tá eliminando essas bactérias, fungos e vírus comum aí na nossa comunidade que trazem essas doenças. Tá, a gente falou de sabonete, eu tenho que usar o sabonete e o álcool gel, os dois juntos, ou cada um por si só eu já consigo eliminar esses vírus, essas bactérias? Cada um por si só você já consegue eliminar. Utilizar o álcool depois da lavagem com água e sabão é desnecessário, né? É um procedimento extra. Então se você tem uma pia disponível, água, sabonete, uma toalha limpa, um papel toalha, você lava as mãos com água e sabão, se ela estiver visivelmente suja. Agora você tá na rua, andou de ônibus, metrô, vai se alimentar, usar, né? Tirar uma lente de contato, alguma coisa assim. Não tem pia disponível, você pode estar utilizando o álcool gel. Mas o que é interessante é que se você for pensar, todo momento tem que lavar, porque a gente tem contato direto com as pessoas, contato direto com os objetos. É o tempo inteiro mexendo nas coisas, dinheiro, pessoas, bolsa, tudo. Então qual seria o correto? Eu tenho que lavar o tempo inteiro, eu andar com o álcool gel ali o tempo inteiro? É isso? O ideal é você ter um frasquinho de álcool gel na bolsa, na mochila, e isso ajuda bastante, né? Mas realmente, se você for lavar ou higienizar as mãos em todos os momentos necessários, você estaria fazendo isso várias vezes por dia, né? Agora, brincadeiras da parte, me fala a forma certa aqui, na hora de lavar as mãos, além do sabonete, do álcool gel, na hora de esfregar as mãos, como que deve ser feito? A gente tem que esfregar assim, tem que esfregar as unhas, como que é? Olha, eu vou fazer uma demonstração aqui com um álcool em gel. Então você cobre a palma das mãos, esfrega. No caso do sabonete, a mesma coisa, a diferença é que você vai ter o enxague com água depois. Então você passa bem nas palmas, no dorso das mãos, entre as digitais, entre os dedos. Aqui o polegar, que às vezes fica esquecido. E se você conseguir atingir o pulso, seria ideal. No caso do álcool ou do sabonete, o que é importante é você fazer essa esfregação por 15 segundos. Ah, 15 segundos? Isso, que é o tempo que o álcool, principalmente, vai agir na bactéria e está matando a bactéria, o vírus ou o fungo. Tá, e dizem que é interessante a gente lavar o antebraço também. Isso é verdade ou não tem necessidade? Também pode ser lavado, mas nem todos. Não que as pessoas não tomem banho, gente. Não é isso. Estou falando na hora de lavar as mãos, que dizem que tem a necessidade, que acumula ali também um pouquinho de bactéria. Você encosta a bactéria sendo transmitida pelo contato, então eu pus a mão aqui. Se minha mão estiver contaminada e eu me levanto da cadeira, outra pessoa vem e põe a mão, ela contraiu essa bactéria. Então o braço, o antebraço é a mesma coisa, porque você está encostando em vários locais. E tem pessoas que vão ao banheiro, tem tanto, existe esse contato tão extremo, que depois que usou o banheiro, na hora de dar descarga não usa as mãos, usa o cotovelo. Você acha que é extremo isso, não tem necessidade? Não, eu acho que é bom. Ou um papel você utilizar, né? Dependendo do lugar, eu já soube até de pessoas que levantam o pé e... O pé? É, porque... O pé, eu adorei isso. Pra não pôr a mão... Você está brincando. Eu estou imaginando uma mulher de salto, aquela situação desconcertada. Pois é, mas lá dentro ninguém está vendo. Eu vou dar descarga nesse banheiro. Achei o máximo. Que engraçado. Bom, não é... Não que seja pra... Não, não é pra ser extremo. É extremista, lógico, mas não julgando também que cada um cuida da saúde do jeito que acha que tem que cuidar. E você acha que os brasileiros estão, assim, um pouco descuidados nessa questão? Que lavam pouco as mãos? Acho que isso é uma questão mundial, né? O brasileiro, ele por si só, ele já toma uma quantidade de banho, uma frequência maior que outros países, principalmente pelo nosso clima. É limpinho. Gosta, né? Acho que é o segundo país mais consumidor de produtos de higiene pessoal do mundo. E qual que é o primeiro, você sabe? Estados Unidos. É. Ah, que interessante. Então, perde segundo ou terceiro, né? Acho que os Estados Unidos, eu tenho certeza que é o primeiro e o Brasil segundo ou terceiro. Então, a gente consome muitos produtos pra higiene pessoal, a gente toma mais banho mesmo, até o clima favorece. Ai, Luciana, obrigada. Foi só um apanhado aqui, geral, pra gente ficar ligadinha, então, na técnica. Esfregue bem as mãos, não esqueça do dedão e tudo mais. E na hora de for dar descarga, use o cotovelo ou o pé. Brincadeira. Mas vou passar aqui o seu site, é www.gojo.com.br. O telefone é 11-5094-9090. 5094-9090, se você quiser entrar em contato. Muito legal todas as informações. Muito legal todas as informações.